Oi, chequei, me serem muito lindos a mais um vídeo, galera, sejam muito bem-vindos a um PVP de Luck E agora eu tô aqui pra revanche junto com o Total Fala, galera, a Bruna aqui E galera, ela me chamou pra revanche, hein? É revanche, é revanche agora, cara, não quero saber não, quero saber não Game, moço... Galera, se ela quer uma revanche, então vamos, né? Então vamos, então vamos Vamos deixar ela se achar aí, né? Então beleza Podemos? Podemos 3, 2, 1, valei Só vai Começa abrindo 3 aqui de uma vez, hein? Uh, ele, comecei bem, comecei bem aqui Ah não, 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 não Ah não, não, você para, você para Ô, louco, viva a mante ali Você para Aê, já veio madeira aqui, já é uma ajuda Opa, dois diamantes Caraca, dois blocos Agora sim, véi Nossa, véi Tô bem, tô bem, tô bem Caraca, velho, esse livro aqui é do que? Ah, ferrou Uh, uh, ah não, você tacou aqui pro meu, véi Ah não, véi Sai, sai, sai Sai, sai Ô, separa, viu, separa, viu Pronto, 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 pronto Tá vindo pra mim aqui, véi Você não tá ligado Ah, esqueci que esse era o Lank Esse era o Lank Eu vou morrer lentamente Eu vou morrer lentamente Ih, coisa que dá Barra aqui Ó, galera Droga, véi Eu vou morrer lentamente ali embaixo Então Ih, lele Ih, 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 ih Ih, aí não É, abriu um buraco aqui Ih, calma Aquele buraco Meu Deus Calma Uh, uh Ô, você não tá ligado não O que foi? Já vou morrer aqui Barra aqui Beleza Não Ih, eu dei spawn point em outro lugar Beleza, beleza Nossa Boa, 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 boa Tá bom, tá bom Ih, não tem picareta pra pegar o Diva, é? Ih, ih Não tenho, véi Ferrou só Vem, vem Beleza, voltei aqui Deixa eu dar um spawn point, né, véi Spawn point Nossa Pronto Pronto Pensei que tinha havido picareta de Diva, hein Uh Cara, tem que ver os cavalinhos lá, véi Os cavalinhos Os cavalinhos Uh, lele Ferrou Ah, cadê a botinha? Não tem botinha, não E aí, parça Eita, faixa E aí, parça, tá bem? Tô bem, hein Eu também tô bem Eu sei, hein Ferrou Uh, lele Agora sim Agora eu tô bem pra caramba Galera, de novo Vou usar aquela estratégia do HG, hein Pra quem joga HG, vocês já sabem Ah, não, não Você não vai usar a estratégia... Não, você não vai usar a estratégia... Galera Uh Uh, GG Nossa Não Não Nossa, strength Nossa, strength 2 GG Nossa senhora Galera Ganhei essa Ganhei Ganhei Puta, não dá pra quebrar com picareta de pedra, né Acho que não, hein Ih, acabou o slug É o meu também Então, bora lá Calma, calma, calma Deixa eu pensar Tem que pensar nas coisas que eu vou fazer aqui Nossa, viu Muita poção Caraca, GG Muita poção mesmo Calma Calma, calma, calma Essa aqui Essa aqui Calma Tem que pensar que eu vou fazer da vida aqui Beleza 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 Calma Beleza Calma, tô bem Calma aí Galera Ah, não Eu já tô até vendo, galera Nossa Vai ser épico essa daqui Eu já tô até vendo Não, essa daqui eu já perdi já Tô ligada Vai ser épico essa Uh Eu vim com uma Com um drago aqui que eu não tinha percebido Ah, velho Ih Pô, galera Veio dois dimas aqui Não veio nem uma picareta pra mim quebrar Veio um bloco de iron também Mas não veio nada Tô triste, hein Então vamos pra lá, então? Bora Então bora Beleza, galera Já chegamos aqui Ferrou Pera, o que que é que você falou que você tava Que você tava da hora? Ferrou Ferrou Tchau, galera Eu vou embora Falou Então beleza Podemos já? Só vai, né Três Dois Um E vai Ah, não Você não vai tomar poção Você não vai tomar poção Você não vai tomar poção Ih, filho da mãe Filho da mãe Ah, eu dropei minha espada, velho Então já vai Então já vai Ah, eu dropei minha espada, mano Galera, eu apertei o que, velho? Eu ia ganhar essa Ih, é nada, tia Eu tava com regeneração Não perdi nenhum dano Ah, não Não acredito Não acredito, galera Era espada de madeira? Era espada de madeira Nem perda Tava com porção de strange 2 Tava com P1 em tudo, velho Ia dar um dano em você muito grande É OP 1 em tudo, enderpeel Tipo, é que tira o gal, só que nível 2, tá ligado? Eu tô ligado, velho É OP demais Só que você não chegou a tomar, né? Eu tomei Só que eu dropei a espada Você me deu um hit e não tirou nada, velho Não, eu dropei a espada Só que eu tinha Então tá bom Ah, mão Ah, mão Então tá bom Então vamos pra próxima Beleza, galera Já estamos prontos pra próxima partida E já tá 1x0 pra mim Ó, dá outra vez se ganha 3x0, velho 3x0, hein? Essa eu vou ganhar de novo Ih, ó o tanto de porco aqui 3, 2, 1 Ah, você já começou, né? Eu já comecei, sim Ah, é? Tá, então vai De falar Ih, já comecei bem Ah, não Ah, eu tava com a... Opa, boa Eu tava com... Vai, galera, sorte Os itens da outra Galera, hashtag total Melhor pvp, hein? Não, hashtag total é... Colocar nos comentários Hashtag total lixo Ah, não Você não abriu um espaço aqui, não, velho Você não abriu um espaço aqui, não Não foi eu, velho Deixa eu tampar esse treco aqui Você não quer que você veja as minhas coisas aqui, não Já tô... Aproveitar que eu tô no game mode pra... Pra tirar Ah, eu tava de armadura, velho Tava de armadura Então vai, mano Não tem tempo, não Eu tô abrindo aqui Tem que esperar Tem que esperar Paguei o jogo de zero Beleza Eu não peguei nada, velho Não peguei nada, por enquanto Só abri um também Ah, mano Esse cavalinho filho da mãe, velho Ah, não Caiu lentamente Ih, burrinho, não morre, não, burrinho Burrinho, burrinho, burrinho Vai, beleza Vai mais que em mim Calma Calma, beleza Beleza Agora aqui Uh, beleza Beleza Uh, uh G G Não, não Você não fez isso Uh, agora GG Se vim Se vim Eu ganho, velho Se vim Eu ganho, mano Tô falando Escuta o que eu tô te falando Escuta o que eu tô te falando Ai, droga Ah, não Tudo a mesma coisa, meu Vai, vai, vai Ah, Bob Socorro Meu Deus Ai, eu ajudei Taca ele lá embaixo Taca ele lá embaixo Falou, Bob Falou Calma Não, não, não Aí Falou, Bob Beleza, beleza Só morte Aí, velho Aí, velho Aí, velho Calma, calma Relaxa aí Relaxa aí que é o segundo galinho também Ah, não Não é Lucky, né Ah, é Lucky, velho Uh, galinha Uh, beleza Uh, beleza Ai, mano Uh, madeira Pode ir aqui Madeira Velho, não veio madeira Ah, não tá, velho Que burro inútil Madeira, por favor Madeira Obrigado Beleza Beleza Não veio madeira Droga Você nem tá ligado, não Eu posso plantar sapling? Pode Se eu tiver monimio Eu vou, faço madeira Pode Pode? Tá bom Ah, mas só não tem terra aqui Oh Que droga Se ferrou, velho Mano Oh, terra é um treco tão inútil, velho Agora eu precisava, hein Eita Vem Vem madeira, por favor Madeira Não Bolo Madeira Oh, XP Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Bloco de iron, velho Mas O que eu vou fazer com essa bosta? Calma, calma, calma Veio três baús pra mim, velho De madeira Sério? Calma, aham Aqui, opa Opa Suave, então Suave, então Ah, mano Já tenho, velho Dá pra fazer assim? Ah Não dá Vida cruel Fazer assim mesmo, né? Fazer assim mesmo, né? É, vai assim mesmo, né? Beleza GF pra BB de novo Ih, não, não Não, meu burrinho Meu burrinho, não Ah, não Matou meu burrinho, velho Matou meu burrinho Que filho Ah, não Não, não veio mão de móvel Galera, GF pra BB Eu não jogo mais isso aqui Que eu tenho um azar do caramba Tá mal Tô mal, hein Ô, cadê os móveis, velho? Barra aqui O tô é péssimo Cadê os móveis? Sabe Não veio nem armadura, velho Não tem ideia Ferrou Ferrou Galera, a BB colocou coisa de azar no meu baú Ah, voltei Eu vou reclamar sobre isso Voltei Não Tem essa Chora Estou chorando aqui já Pode ir Você veio tão ruim assim? Acabou Nossa, ruim é pouco Ai, tô falando que eu vou ganhar dessa daqui Pode sair lá fora, não? Não, né? Não, pode não Vai pegar a árvore Ai, eu vou pegar a árvore Tá bom, tá bom Vai Só vai, mano Só vai Você não tá ligado não Você não tá ligado não O que que aconteceu? Ah, mano, já ganhei Tá bom Tá bom Eu abro um Uma Um treca Você pode pegar uma árvore Pode pegar Pode? Pode Beleza É que eu não vi nem com armadura Eu tô Tô muito ruim, velho Muito mesmo Pode pegar Pode pegar Vai dar GF Abre aqui pra mim, então Pode pegar Abre aqui Não, pega aí no game mode Ah, não Eu vou Ah, vou pegar, vai Vai, velho Era a única opção que eu não queria, mas Último Ah, não Último lock block Tá de sacanagem Que acontece uma coisa dessa Tá de sacanagem Mas beleza Beleza, então Só fazer então Assim, ó Assim, ó Só pra Né Agora eu vou Jogar fora tudo que eu não preciso Cadê? Onde que abriu a carateria gigante? Aqui Oi, aí, hein Aqui, beleza Você nem sabe onde tá apontando, mano Tá, vai Ah, peraí Putz, cara Não veio um cavalinho, velho Tá Beleza Beleza, 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 beleza Droga Que foi? Tô pior que Peraí Vai, vai Vamos fazer isso aqui Aê, boa Dá, dá pra Dá pra Dá pra ir, vai Ah, já ganhei, velho Já ganhou, me amém Já ganhou, me amém Nossa, GFC 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 Peraí Acabou Suave, então Podemos ir, então Acabou Ih, rapaz Ferrou Só vai Ah, não veio nada bom Ah Veio, 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 veio bloco só Veio só bloco Que eu peguei Não veio espada? Veio uma espada de Dima Ah, mano Vai serrar Não, eu senti não que você tá ruim Ó, veio três, tem três Dimas aqui ainda Ó, defador do caramba, tio Tem uma maçã dourada ainda Não, maçã dourada é do capiroto? Não É a normal? É a Botei aí, pô, mesmo É a normal Ih, leque, doido, tio Calma, você não tá ligado que eu tô com meus itens também aqui, velho Galera Podemos, então? Pode Podemos, então? Três Dois Um Ih, só vai Só vai, então Só vai, então, Easy Só vai, então, Easy Ih, não pegou Ih, não pegou Ih, não pegou Pegou? Pegou Pegou Ih, também tenho Também tenho, parça Também tenho, parça Vem no PVP, meu Então vai Então vai, parça Então vem Então só vem Então só vem Então só vem, parça Então só vem, parça Ah, eu vou morrer Ah, é Droga Easy, easy, easy Easy, easy, easy Galera Sou muito bom, mano Sou muito bom, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Beleza, galera Já estamos prontos para a próxima partida de cara Eu tô muito empolgado com esse jogo É muito bom Galera, agora eu vou virar essa jota aqui, hein Ah, então vai virar? Então vai virar? Então começa já, parça Então já comecei já aqui, ó Já começa já Ah, Bob, não Não, Bob Por favor Ih, velho Pelo menos Pelo menos Galera Ah, não deu em nada Isso é pra vocês verem, hein Nem nada Um stick Boa Boa, full couro É, boa Um diamante Um diamante Horse Ah, não É burro Ah, não Bobão, não Bobão, não, velho Ah, Bobão Ah, não Por favor Não estoura Ah, não Está desou, velho Bobão não dá pra encostar nele, não Aê, boa Beleza Bobão aqui, Bobão Oh, tira o Bobão, por favor Tira o Bobão Lukeball Caraca, mas não pode Meu, eu estou com o Lucky Ball E Lucky Sword Só que eu não posso usar Ah, mentira Ah, velho Mentira, sério isso É sério Ah, não Ah, não Não Ah, vou botar o Bobão Com o Lucky Sword, velho Meu Deus Só vai, Bobão Só vai, Bobão Só vai, Bobão Explode, Bob Vai, Bobão Ó, Bobão Sai, Bob Ih, eu estou com escola de madeira, velho Estou com escola de madeira Achei que eu estava matando o Bobão com o Lucky Sword Sai, Bob Mano, mata esse Bob Ih, mano, Luke Sword que eu quero, velho Foi no Peace Fall pra mim, por favor O Bob não vai morrer nem tão cedo Ah, é? Se vira aí, parça Se vira aí, parça Não dá, hein Não dá? Não dá, hein Ah, vou matar ele com um look boa aqui É, pode, pode matar Tem flash? Olha aqui, tem Ih, tem flash, tem arco E veio outro Bobão aqui, velho Outro Bobão Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Só vai, Bobão Só vai, Bobão Mano, eu vou ficar aqui matando O Bob, ele não morre, velho Ué Deixa o Bobão Ele está me acessando Ah, tá Nossa, eu Dá hit nele Ele me dá hit Puta, só ferrou Uh, uh, uh Eu vi isso, hein Eu vi isso, hein Só ferrou Ô, Bobão Calma, velho Sou chanita, Bobão Matei, matei, matei Ó, o Bobão está bugado, o Bobão está bugado Não conseguiu dar hit no Bobão Matei Ah, mano Tira o Bobão aí Tira o Bobão aí Coloca, tira ele aí Estou quebrando aqui Não dá tempo Ferrou Eu vou digitar, ele me mata Ferrou, ferrou Eu vou subir ali em cima Estou nem vendo Zero Mentira Aê, tchau, Bobão Beleza Tirei o Bobão Uh, Lilek Ai, ferrou Tá bom, hein Tá bom, hein Uh, Lilek Uh, Lilek Galera, desanimei Ó, até morri Desanimei, hein Ah, é? Desanimei, hein Tassinha Ô, maçã do notch, hein Capiroto Ah, mas não pode Eu sei Que droga Já morre aí Então eu vou encantar Pelo menos Uh, 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 uh Calma, 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 calma Vem uma coisa pra me encantar Cadê, 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 cadê Cadê, ali, ali, ali Oh, oh Oh, peguei Ah, só cinco, véi Ah, véi Esse aqui é um monte Será que dá pra quebrar? Dá Acho que dá, hein Acho que dá, hein Pode encantar a armadura de ouro? Pode Então tá Nossa, véi Olha isso, mano Ah, mano Dá TP em você Pega aqui Ih Não posso pegar, não Pega não, hein Sai daqui Bargame Bargame Mode Madeira 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 Ah, filha da mãe Madeira Madeira Mano, por que que o spawn pode Ah, é, porque o meu spawn pode Foi obstruído Pronto Aí Uh, uh Ai, luck Hum, droga Segundo luck Pô, véi Uh, uh Ah, mas não tem Não tem Ah, cara Vai ferrar Vai ferrar, mano Vai ferrar Ai, ai GF Pra bebê Pra mim Você tá louco, tio? Tô pior que você Ah Você falou que tava ruim na outra Porque, mal animada, você tava mal bem Mas assim, você perdeu Porque você é lixo Eu tava desanimado, hein Pensei que você ia ganhar Você falou Ah, tô fudima Pensei que você tava fudima, véi Eu tava fudima Tava quase Quase Ih, velho Acabou aqui Ah, já era, hein Acabou Você acha? Você acha? Acabou aqui pra mim Então eu tô pior, tio Galera, já era Tá muito ruim Tacar o luck Bo pra fora Tacar tudo pra fora aqui Pelo menos tem o enderpeel Caso Coisa, eu posso Tomar Pronto Aí Que que a cenoura dourada faz, véi Cenoura dourada? Não faz porra nenhuma Não? Não Ah, é ruim Então beleza Então vamos pro bagulho então, né Vamos lá Então beleza, galera Já viemos aqui pra arena Eu vou ganhar E vamos começar É, percebi Eu vou ganhar Percebi bastante isso Mas beleza, então vamos lá Combar, hein Então começa já Vai combar o caramba Vai combar o caramba Ah não Você tomou também Você tomou também, velho Você tomou também Ih Ah, já Chefe Uh Não precisei usar nada, hein Ui, caraca Então beleza Vou pra próxima Ó, dois é um pra mim Relaxa aí Relaxa aí, cara Relaxa Vamos lá Ela tá se achando, hein Tá se achando já, hein Vamos lá, dois é um pra mim Tchau, tchau Vamos lá, dois é um pra mim